Olá, tudo bem? Sou Leandro Latu, professor, diretor e fundador da MusicU, aulas de música online e presenciais em São Paulo, em domicílio. Esse vídeo é sobre misturando técnicas, misturando alguns exercícios, melhorando seus estudos, seus resultados. Então, deixa eu até dar uma alongadinha aqui nos dedos. Esse exercício, assim, é muito importante dobrar, a gente já falou sobre isso. Essa última articulação é um movimento que a gente não faz muito no dia a dia. E quanto mais você consegue dobrar aqui, você não precisa dobrar o pulso. Você sente menos necessidade de dobrar o pulso, o que é ruim. Então, é ruim ficar tocando com o pulso dobrado, porque você está estrangulando seus tendões aqui, não é legal. Mas para não dobrar o pulso, você tem que trabalhar dobrando bastante aqui, fora a movimentação do braço, ombro, o cotovelo e tudo mais. Então, a gente fez um exercício para limpeza de sons. Pode ir lá checar na playlist, né? Que era... Fez de fortalecimento do dedinho, né? Também. Tem um, dois, três, quatro, famoso aí. Vou dar um exemplo para treinar um, dois, três, quatro, que fica mais divertido. Às vezes você fala, ah, está muito fácil esses exercícios, que eu sei, não tem motivação. Então, você cria, você tem que dificultar, tá, né? Você tem que criar uma dificuldade maior. Ou toca mais rápido. Ou, nesse caso, a gente vai misturar os exercícios. Eu vou fazer um, dois, três, quatro na corda dois. Por exemplo, então eu toquei um, zero de baixo, dois, zero de baixo, três, zero de baixo, quatro, zero de baixo. Isso aí a gente já fez naquele exercício, limpeza de sons. Agora a gente pode fazer as outras combinações. Um, dois, quatro, três. Um, três, dois, quatro. Um, três, quatro, dois. Pode fazer a tabela inteira assim. Tá fácil, faz a garrafa. Eu já fiz metade da tabela aqui. Certo? Posso fazer isso com o exercício do dedinho também, que vai ficar um pouco mais difícil. Sempre tocando uma nota do exercício e a primeira corda solta, intercalada. Com isso, qual é o objetivo disso? Você vai dobrar mais os dedos, vai melhorar a posição. Fora que você tá treinando outras coisas. Um, dois, três, quatro, você tá treinando coordenação também. No dedinho, você tá fortalecendo o dedinho, a mão inteira. E assim vai. E aí é deixar fluir as ideias, né? Você pode terminar o exercício de abertura com trêmulo junto. Eu atorizo esse aqui e inventei agora. Fica bonito, hein? Acorda dois. É, uns acordes com isso. É, uns acordes com isso. Isso aqui eu já me lasquei, né? Fui querer inventar um negócio difícil da hora. É, tem uns acordes que é difícil você não dobrar um pouco o pulso. Ah, galera, mas é isso. Era mais pra dar mais um insight pra vocês na hora do estudo. A gente tem que usar a criatividade. Às vezes a gente trava na parte difícil de uma música. Alguma coisa a gente desanima, meu. Quebra a dificuldade, faz exercícios. Treina isoladamente aquele trecho. É que às vezes é enjoativo. Só treinar o trecho isolado. Então você cria exercício parecido. Tente entender o que tem na raiz do problema ali. Que às vezes é uma digitaçãozinha que você vai ter que ficar no micro ali. Pôr uma lupa no... Né? Entre aspas. Pegar, arrumar um dedilhadinho. Ver uma escalinha, uma digitação ali. Aí cria uma variação, um exercício. Que vai gerar uma animação pra você treinar mais aquilo e resolver. E mesmo se a música estiver muito difícil pra você. Você vai melhorar, vai pegar outras e vai evoluir. Isso que é importante. Tendo resultados sólidos. Ok? Sou Leandro Latu. Se você curtiu, pôr. Se inscreve no canal pra você ficar sabendo dos vídeos em primeira mão. Comente aí. Dê dicas de novos vídeos. Eu dou aulas por Skype online. Pro Brasil inteiro, o mundo inteiro. Presenciais de São Paulo em domicílio. Tá bom? Se quiser, entre em contato. É isso aí. Um abraço e bons estudos.